Fala aí pessoal, aqui é o Venextreme, trazendo mais um épico vídeo da nossa série Minecraft Divino, haha! Galera, já voltei das minhas férias do Chile, na Argentina Que lugar maravilhoso, conheci muitas coisas maneiras Eu vou ao longo do tempo, galera, postando os vídeos que eu gravei lá no Chile e na Argentina Olha aqui no meu olho, haha! Enquanto isso, vamos continuar aqui com a nossa épica série do Minecraft Divino Deixa eu mudar aqui a minha visão, além do alcance E vamos a isso, galera Bom, eu acabei de chegar hoje, eu quero ver Eu fiquei bastante tempo, fiquei 10 dias, 11 dias sem jogar Minecraft, galera Sem jogar o nosso Minecraft Divino aqui Mas hoje, vamos voltar a isso, galera Temos aqui algumas dimensões pra gente ir Temos o The Plants e o Vox Eu acho que eu vou no Vox, galera Vamos colocar uma dessa aqui aqui e colocar essa aqui Essas aqui são todas as dimensões que nós já fomos, galera Um bloco de esponja Não dá pra fazer bloco de esponja aqui também, não Bom, e quando eu terminar essa série, galera, eu vou colocar o mapa na descrição Pra vocês poderem jogar também Show de bola? Quando eu terminar a série, morre, maldito Eu coloco na descrição aqui o mapa pra vocês fazerem download e jogarem esse nosso mapa que tá épicamente épico Temos um monte de portal já construído aqui Isso é muito bacana Vocês já vão ter que entrar neles e ir visitando os nossos mundos, galera Bom, deixa eu ver pra onde que eu vou Porque aqui agora tá lotado de portal E eu tenho que procurar um portal que esteja vazio Olha essa dimensão negona ali, ó É a dimensão do Slenderman, galera É, nós encontramos o Slenderman Se você não viu esse vídeo da gente encontrando o Slenderman Procure que vai tá aqui na nossa playlist de Minecraft divino Caraca, eu vim pra um lugar totalmente diferenciado, mano Não, não vou colocar isso aqui, não Deixa eu pegar aqui uns bloquinhos Beleza Porque é tipo É tanto portal Que eu não sei pra onde ir Eu acho que é pra cá Aqui, ó Encontramos um Encontramos um que não está sendo usado, galera Nós vamos colocar aqui agora Vox Pond Olha Diferenciado, diferenciado E eu sempre que abro um portal Eu fico aqui na frente Com a minha arma mortífera Beleza Galera, se você não deu like ainda nesse vídeo Dê o seu like agora É importante E ajuda muito o Tio Venom, galera Então deixa aí aquele seu like bolado Muito importante Eu agradeço Vamos ver como que é essa dimensão Ih, galera Cês viram? Cês viram? Eu preciso de uma armadura Pra poder entrar nessa dimensão Eu não consigo sobreviver Nessa dimensão, galera Eu não consigo sobreviver nessa dimensão Eu mal entrei Já comecei a perder vida, olha Eu vou entrar Ó Preciso Eu preciso de uma armadura que tenha Sei lá Que seja Que previna Aquele Cara, o veneno Exato Vai que é um veneno Beleza Aquela lá eu não consegui ir Então vamos pra essa aqui Iron Mine Vamos pra Iron Mine, galera Iron Mine Caraca Olha o Creeper voador ali, mano Olha o Creeper voador ali, mano Aquele cara é chato Aquele cara é chato Ele sumona Creepers, galera Ele sumona Creepers pra gente Ele é uma fonte infinita de Creepers também, né É interessante isso Mas eu prefiro matá-lo de longe Do que matar de perto E os Creepers explodir os meus portais Vai, maldito Essa arma aqui é boa Mas é ruim Porque ela é muito lenta Pra atirar Eu tô apertando o botão aqui direto E ela não tá atirando Só atira de vez em quando E ainda erro Meu Deus Cara, tem outra arma aqui no meu inventário Vamos usar esse aqui O nosso Ultra Canhão Bolado Pronto Aqui eu consigo tirar um monte Beleza Matei Já vou matar o Pintinho Pio aqui também Pronto Pronto Assim não tem Não tem caô Moedinhas Eu não quero pegar moedinhas de bronze Porque eu já tenho moeda pra caramba Que eu quero mesmo é explorar E ver o que tem por aqui Ele não trumpou nada de bom pra gente também O maldito sumonador de Creepers O nome dele é Sumoner, eu acho, galera Beleza Temos aqui Olha lá Tem outro ali, velho Mas aquele ali eu vou simplesmente ignorar E eu quero ver como que é essa dimensão aqui do Iron Mine Iron Mine Exatamente Ó Ó a música, galera Olha a música, velho Ó Tchá, 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 tchá Soco na cara Beleza Vamos mudar aqui a nossa visão além do alcance Aquela ali é muito maneira, né? E vamos ver o que tem por aqui Deixa eu botar aqui já a minha espada na mão Caso alguma coisa aconteça Se eu já Puf Espadada no joelho Cara, por favor Não me mate também Não seja uma região venenosa Opa Caraca Estamos em uma região de ferro, galera Iron Mine Ué Ué, isso aqui é folha? Eita Eita Olha o portal O portal de ouro, galera O portal mais lindo do mundo Olha aquele bicho lá Caraca, moleque Olha aquele bicho ali Olha aquele bicho ali, velho Meu Deus Eu vou nele Eu vou nele, eu vou nele Eu vou nele, galera Vem então Então vem em mim Eita Alguém me empurrou pra cima Eita Que isso Que isso Meu Deus Olha quantos Olha quantos Sacizinho de chuteira Forra de Venoninho Forra de Venoninho Ai, meu Deus Caraca, matei um Matei um Caraca, vou correr Forra de Venoninho Forra de Venoninho Caraca, galera Que dimensão Doida, velho Cara, eu vou levar Eu vou levar alguma coisa daqui Deixa eu ver A minha espada tá quase acabando Deixa eu ver Ah, eu vou levar essa espada ali Dos cogumelos, galera Eu vou levar essa espada aqui Dos cogumelos Vamos ver Ela tem 22 de dano A minha tem 17 Tá Vamos ver de qual é É a primeira vez que eu vou usar Essa espada aqui Dos cogumelos, galera Olha o tamanho do bicho Olha o tamanho Da espada cogumelo Meu Deus Eu sou muito maluco Beleza Beleza Vamos a isso Usando a espada cogumelo Eu quero encontrar aqui Algum monstro Que eu vou dar uma espadada Na cabeça Ele vai até andar de lado Pra prender a ser gente Ah É por aqui mesmo Ah, agora que eu quero Treinar com a minha espada Não aparece ninguém Vou ver o seguinte, galera Eu preciso De blocos Vocês viram lá Porque aquilo lá é sinistro Vou pegar aqui Alguns bloquinhos de terra Porque toda região A gente precisa de blocos Eu sempre esqueço De levar algum bloco Beleza 30 blocos 29 já É o suficiente Deixa eu ver só o poder Da minha espada, galera Deixa eu ver só o poder Nossa Beleza É um hit e uma morte Um hit e uma morte Isso é excepcional Caraca Essas espadas de cogumelo, velho Eu espero que seja Pra alguma coisa Beleza Ai, travou A primeira coisa Que eu preciso fazer É matar esse cara Que tá me atirando, galera Cadê ele? A primeira coisa Que eu preciso fazer É matar esse cara Que tá me atirando Aqui, ó Peraí Essa arminha aqui é mais rápida Beleza Matei um Beleza Matei dois Três Na quatro Beleza Tem mais um ali, ó Cinco Mas eles ficam dando respawn direto Galera É impossível matar tudo É impossível matar todos Beleza Eu vou ignorá-los Vou ignorá-los E vou dar uma explorada por aqui Pra ver de qual é Da Da dimensão Pra ver de qual é Da dimensão Ali Tem um bichinho ali Pequenininho Que 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 Alguma coisa Eu não consegui ler o resto Beleza Não faz mal Será que essa dimensão Tem caverna, galera? E tinha algum Olha aí Esse bicho Olha aí Esse bichinho Olha Roubou minha espada, galera Roubou minha espada Olha Roubou minha outra espada Meu Deus Os bichos roubam Tudo que eu tô na minha mão Não vou botar mais arma Nenhum na minha mão, não Vou deixar morrer Caraca Perdi a minha espada Perdi a minha espada, velho Perdi a minha espada De cogumelo E perdi a minha espada normal Eu vou ter que recuperar aquilo Muito rápido, velho Eu vou pegar E vou meter o pé Caraca Os bichos são ladrão Os bichos são ladrão, mano Caraca Que os bichos malditos Pera aí, Venom Caraca Eu vou ter que ignorar Esse bicho aqui Eu espero que eles deixem Ignorar eles Isso Atira, mas não é certo Atira, mas não é certo Aí não faz mal Beleza Beleza Entrei Tá Deixa eu ver onde tava a minha Fica aí Fica aí, por favor Tá Eu desci por aqui Tá Tá ali o bichão Eu vou matar esse bichão Aqui de cima Ele tá preso Ele tá preso Matei Matei Mas quem é ladrão É aqueles bichinhos pequenininhos Galera Quem é ladrão É aqueles bichinhos pequenininhos Caraca Esses bichinhos São muito chatos, velho Esses terríveis Terrible Eu tenho que fazer mais bola de canhão Bom, mas eu não vou conseguir Minha arma de canhão na mão, não Aqui Sai daqui Seus ladrãozinhos Beleza Corre, Venom Corre, Venom Isso Corre Corre, ladrãozinhos Ai, meu Deus Eles roubam o que tá na minha mão, galera Eles roubam o que tá na minha mão Caraca Olha aqui essa dimensão Isso aqui é um castelão, velho Epa, obrigado Ai, caraca Quase que Que ele me fortaleceu Opa Beleza 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 Calma Não, 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 não Vamos cair ali, galera Vamos cair ali Vocês que sabem Cara, eu tenho que matar esse cara É muito chato Meu Deus Esses caras são muito chatos, velho Que dimensão enjoada Meu Deus Acabou minhas balas Acabou minhas munição Cara, eu vou entrar aqui Eu vou entrar aqui Que se dane Eu vou ver de qual é do Paranauê Caraca, dropou meus itens, velho Ih, tem muito Ai, vou pular Eu sou o Venom, rapaz Eu sou o Venom Tá louco? Tá louco? Eu sou o Venom Eu sou o Venom Eu sou o Venom Beleza Eles droparam aqui Algumas coisas pra gente Galera Vamos ver Esse aqui não Esse aqui Vamos ver se a gente Vai colocar nessa caixinha aqui Não Não Você Não Caraca Que dimensão maldita, velho Tá, aqui tem esses carinhos aqui Bolados Que eu vou matar de longe Voltron Voltron Olha os ladrãozinhos aqui Olha o ladrãozinho aí Esse aqui que é o ladrãozinho Kickpocket É ladrão de carteira, galera Ah, ladrão de carteira Ah Sai daqui, ladrão Sai daqui, ladrão Ladronito Sai fora Ah, roubou minha arma Roubou minha arma, velho Como é que eu mato ele agora? Que droga Matei E vou buscar minha arma de volta Busquei Beleza Perdi Perdi alguma coisa Perdi alguma coisa Nossa, meu Deus Vamos me roubar tudo Minha picareta Ai, vai Minha, não Pega a picareta Beleza Peguei a picareta Eu tô lento Eu não sei porque eu tô lento, galera Mas eu tô muito lento aqui Tô muito lento Que dimensão bizarra, velho De vez em quando eu fico lento De vez em quando eu fico rápido Olha, eu tô lento como tudo Não sei porque Tô com slow nesse Certeza Speed Nossa Morri pulando Caraca Que dimensão Bizarra, galera Que dimensão doida Meu Deus A dimensão dos ladrões Caraca Interessante Foi uma regiãozinha Que nós fomos muito roubados Mas beleza Pelo menos conhecemos algo novo Pessoal, nosso vídeo vai ficar por aqui Obrigado a todos vocês que assistiram Um super abraço Fiquem bem